E aí galera, Jay Carvalho aqui outra vez, mais uma vez, né? Hoje eu quero falar com você sobre esse cara chamado Emerson, né? Esse cara que trabalhou no VAR, não pode nem chamar isso de profissional, né? O nome dele é Emerson e ele foi o responsável pelo erro contra o Grêmio, né? Aí Corinthians e Grêmio. Mas olha só, não é novidade. Ele é o mesmo cara que também errou lá em Palmeiras em 2022 na Copa do Brasil, segundo jogo, né? Das oitavas de final, aonde a disputa foi para os pênaltis, né? Mas ele cometeu isso aqui, ó. Dá uma olhada. Essa linha aqui que você vê, tá vendo? É o Caleri, né? Nitidamente na frente, mas ele ignorou isso aí, né? Ele não deu esse impedimento aqui, o lance seguiu. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Foi isso aqui, ó. É o lance que o Palmeiras foi prejudicado, né? Aqui tá o pênalti. Tá, vamos jogar. Tá marcado, tá? Ok. Possível mão de ataque. Mão, 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 mão. E olha se não tem penal, tá? Aguarde, tá voado, hein? Checando. Aguarde, checando o possível penal. Aguarde, checando o possível penal. Então, esse cara aqui, né? Ele é a CBF. Diz aqui, ó. CBF diz que deveria ter marcado o pênalti para o Grêmio. Só que a CBF sabe que esse cara, né? Ele tá aí fazendo essa confusão na CBF. Olha aqui a matéria que diz aqui, ó. Vard, Corinthians e Grêmio cometeu erro grave em Palmeiras e São Paulo. No ano passado, relembrem, né? Aí, essa aqui é a foto, né? Tá bem nítida aí que o Caleri aqui de branco, né? Entre os dois jogadores do Palmeiras. A linha do campo mostra que ele tá em impedimento. Aí vem aqui, mais uma vez, a arbitragem foi assunto após uma partida do Brasileirão. Ontem, dia 18, no caso, né? O jogo entre Corinthians e Grêmio. Foi a vez de Wilton Pereira, Sampaio e o VAR. Naquela vez foi, lembra? Foi aquele outro safado que no domingo seguinte estava pintando lá Corinthians e Ceará, né? Lá no Ceará. Aqui, dessa vez, eles afastaram, né? O jogo de ontem, Corinthians e Grêmio, eles afastaram o Milton Pereira. Agora, eu quero saber o que esse Emerson Almeida Ferreira, né? Ele vai acontecer com ele. Por quê? Ele está sempre cometendo os mesmos erros. Ele está sempre metendo a mão no campeonato, mudando os rumos das competições, né? Eu quero saber se a CBF vai deixar isso seguir apitando os jogos. Galera, deixa aí a sua opinião. Fala o que você acha disso tudo. E comenta aqui no vídeo, compartilhe. E só pra você lembrar, esse cara chamado Emerson, né? Esse... Ele é acostumado a fazer isso, né? Ele não está de brincadeira. A CBF vai aguentar esse cara aí até quando no VAR? Até quando vai ficar se metendo nos campeonatos, se mudando as decisões? Porque agora, com essa vitória do Grêmio, o Corinthians estava em apuro. Eu não quero que o Corinthians se rebaixe só por esse erro. O Corinthians está fazendo uma campanha muito ruim. Não é isso. A verdade é que, do modo natural, o Corinthians teria perdido esse jogo ontem. Esse é meu ponto, né? Agora, teve a influência dele. O Grêmio, que é concorrente direto do Palmeiras, né? Contra o Palmeiras. Também... Eu sou palmeirense, graças a Deus. Não estou aqui querendo ajudar o Grêmio. Eu estou aqui falando da naturalidade do percurso do campeonato. Esse cara tem que ser parado urgente. Ele está dando rumos aos campeonatos. Assim como deu rumo na Copa do Brasil no ano passado, né? O Palmeiras era o time que estava passando com 2x0, né? E ele deu um pênalti ao São Paulo, aonde mudou a trajetória do jogo. Galera, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e até mais! Tchau, tchau!